Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordan e o vídeo de hoje tá bem top, bem legal, sabe por quê? Ó galera, esse aqui é o gerente, e aí gerente? E aí pessoal? Esse aqui é o Natan, e aí Natan? E aí Danilinho PBR? Beleza? Ó galera, hoje o vídeo tá massa galera, porque hoje é um é um dia galera, que eu esperei há muitos anos para isso acontecer, são mais de quatro anos para nós esperando isso acontecer né Jean? É galera, é um sonho que tá realizando. É um sonho de infância, de criança, que está sendo realizado hoje aqui na nossa propriedade galera, nós vamos com a ajuda do meu amigo Danilo PBR, né Danilo? Fizemos essa parceria, é um sonho tanto meu quanto dele, porque o Danilo também galera, adora, o Danilo também adora touros de rodeio né Danilo? Desde quanto você mexe com touros de rodeio? Rapaz, acho que desde quando eu tive uns dois, três anos de idade. Brincava já de voo aí. Já ia assistir os trem né? Aí galera, é um sonho, nós fizemos essa parceria bem bolada aqui e hoje a gente montou a maior e melhor arena do Zordã. Galera, não tô nem querendo mostrar para vocês aqui, porque ficou muito linda, tá vendo aqui? Nós planejamos aqui, ficou top. Metade da arena tá aqui dentro do caminhão né Cupim? Quantos lances tem? Em total acho que é cinquenta. Cinquenta e quatro lances. Galera, cinquenta e quatro lances, um embarcador. É galera, cinquenta e quatro lances e nós estamos fazendo uma arena de rodeio modelo americano. Eu vou mostrar para vocês agora como que está acontecendo esse sonho de criança. Vamos lá? Olha, um, dois, três e tchanam! Galera do céu! Olha só como é que tá ficando a nossa arena. Esse aqui é o gerente, o cedenheiro Eduardo Moreali. E aí Edu? E aí galera? O que você tá achando da nossa nova arena? Tá ficando boa hein? Tá? Agora dá para trabalhar. Galera, uma arena especial de rodeio. Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem como vai ficar. Tem algumas coisas quebradas, mas não vai arrumar né Luzinho? Luzinho vai soldar para nós? Você vai? Vai. Galera, a gente tá fazendo do jeito modelo americano. Vou mostrar para vocês como que tá ficando essa arena. Aqui galera, é o primeiro curral que vai ser a arena nova do Carlos Jordan, onde os touros de rodeio vão pular. Esse aqui ó, um primeiro curralzinho, modelo americano, que a gente tá fazendo o projeto. O boi já vem aqui, abre aqui, entra para cá. É claro que tem umas peças quebradas, nós estamos arrumando. Vem para o segundo curral galera. Do segundo curral, o boi sai aqui nesse corredor. Olha que corredor magnífico galera. Um corredor aqui, aonde o boi vai chegar aqui e vai pular. Pular do... Nossa senhora, pesado. Vai entrar aqui, nesse brete do lado errado galera. E aí, do lado de lá é o mesmo sistema. A gente fez essa arena, modelo americano bem grande. Bem bonita e bem boa para nós trabalhar. Estamos montando ainda os painéis, tem bastante para montar e já está ficando top de linha, top demais. Só em cima, lá dentro. Ó, aqui é a cedenheira galera. Onde o boi vai pular ali, a gente tira o cedenho aqui dentro. Aqui vai ser uma querença. Certo? Por lá de cá é o terceiro curral. Estamos montando agora os curral aqui. E aqui é o nosso brete. Galera, tem dois bretes. E aqui é a área do pião. Outro corredor que tem aqui. Para poder os boi entrar. A gente abre aqui e os boi entra. Vai ficar muito top mesmo essa arena. Que é um sonho de criança para a gente fazer boi de rodeio galera. A gente está com 22 touros. E agora o bicho vai pegar. Olha só como ela vai ficar. Mano, que da hora galera. Vocês não tem noção como é um sonho ser realizado depois de 4 anos de muito trabalho, muito força. Estamos montando a nossa arena. Profissional, modelo americano. Dois bretes. Simples. E que funciona. Para a gente dar a porteira do lado errado. O boi pula aqui para o lado errado. Reformando tudo. Lá de cá. O outro brete galera. Que pulou os bois do lado certo. Então vai ser muito top essa arena. A gente vai acabar de montá-la ainda hoje. Certo? E depois a gente ainda vai montar nos bois à tarde. Bom galera, queria compartilhar com vocês esse sonho. Sonho de criança. E quem conhece o nosso canal sabe o tanto que a gente trabalhou. O tanto que a gente demorou para chegar até aqui. Hoje montando essa linda arena. Sem necessidade de grandes investimentos. Fizemos touros. Sem necessidade de dinheiro. Só foi melhorando fazendo. Hoje a gente tem três touros. Dois touros bons aí. Um terceiro que está vindo aí. Que também é bem bom. Eu estou muito contente de compartilhar esse sonho com vocês. O que vocês acharam na nossa arena? Corredor é interno. O boi entra aqui. Vai para lá. Outro boi entra aqui. Vai para lá. Vai ficar muito top. Comenta o que vocês acharam aí. A gente vai acabar de trabalhar aqui. E depois vai mostrar o resultado final. E ainda hoje para vocês. Nessa nossa nova arena né Jean. E vai ter rodeio hoje. Vamos ver o que os meninos estão pensando aí. Vai fartar e pião né. Vai fartar e pião aí. É porque agora tem a arena. Tem boi. Só farta e pião galera. Agora o bicho vai pegar. Acompanha. Nós vamos acabar de ajeitar essa arena aqui. E trabalhar. Natan dando duro né Natan. Opa né. Cadê mim ó. Está se forçando bastante. Depois a gente vai acampar também né Natan. Vai ter novidade no canal aí galera. A gente vai sair para acampar. Vai ser bem top. Mas vamos acabar essa arena de montar aqui. E vocês vão ver como é que vai ficar esse projeto. Excelente. Mais com menos o Caio Zurdã. Uma antiga arena que era aqui galera. Com pau velho. Com larame velho. Nós fizemos. E desmanchamos essa antiga arena hoje. Para dar vida. Aquela nova arena. Aqui foi tudo onde começou. Todo mundo começa um dia. Vocês lembrem sempre disso. Olha como é que foi aqui. O começo de tudo. Só sobrou os paus. E hoje a gente está montando uma arena profissional aí. Graças a Deus. Então o bicho vai pegar aqui no Caio Zurdã. E detalhe. Do lado da pista de laço. Vai ter iluminação. E vai ter tudo hein. Vai ser a arena profissional do Zurdã. Bora lá. É galera. O negócio vai dando vida aqui ó. O que que é isso aí? É o Chris? Aqui ó. Tá igual assim. Tá igual assim. Descanso. Já tem que amarrar. Os engenheiros aqui. Danilo Pbier. E gerente. Cupim. Tem mais um pino grande ali. Já deu certo ali. Agora tem que amarrar os dois. Ó a mulher. Amarra aqui ó. Amarra aqui. E galera. A força é grande. Já cortou até o dedo. Arrancou o pedaço do dedo aí ó. A gente dá o sangue pelo serviço. Dá o sangue para montar em bois. Pra você ver hein. Ó Danilo. Aqui. É fechado ou fica tudo aberto? Calma. Não. Eu quero saber. O espectador tá aqui. Quer saber. Se é um engenheiro. Cadê o papel? Você não viu? Não. Eu tenho tudo aí na cabeça. Ah. Mas esse papel é só pra você amontar. Mas cadê aquele papel? Eu amonto. Eu sou igual engenheiro. Primeiro eu amonto o projeto. O cara falou. Eu já venho. Já falo. É assim assim assim. O projeto não funciona. Não. Aqui vai um lance. Por exemplo ó. Porque aí nós vamos mandar os bois do lado errado. Aí nós vamos colocar um lance aqui. Vai ficar um lance só pra isso. Coloca um lance aqui. Aqui na verdade. Aqui. Abriu esse lance aqui. Entendeu? E marca esse aqui. Toca os bois do lado errado. Ah. Vai ficar um lance aqui só pra isso. E aqui é a hora de descanso grande. Vai ficar uns oito lances aqui. Acho que vai ficar bom né. Vai ficar mais ou menos hein. Rapaz. O negócio vai ficar top demais galera. Especial. Depois nós vamos fazer a simulação. O tour viu. Depois tem que fazer pelo tour. Pela arena completa. Todo mundo vai mandar pela arena aqui galera. Bom. Vamos acabar. Vamos acabar. É isso mesmo. Daqui a pouco a gente volta. Vai ficar top essa arena. E grande hein. Um. Dois. 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 Vai quatro. Um. Dois. Quatro. Um. Dois. Cinco. Seis. Vai sobrar dois lance. Um ali. Um ali e um de assim. E aí. O que de que não vai acampar? Quinta-feira. Galera. Vai ter um acampamento top aí. Também no canal. Quinta-feira ela vai pro rio. Vai fazer uma pescaria. O Natan já trouxe até. Ela vai pro caminho pro rio. Eu, o Natan, o Paulinho. Então a barraca. Achei que a barraca era grande. Mas é grande. Olha. São os pés, ó. Nossa, vai ser muito luxo. Esse acampamento. Quero ver se sabe pra montar a barraca. Você vai acampar com nós? Tem que trabalhar. Não, eu libero você. Eu vou. Você vai, Doisinho? Eu vou. Mano, vai ser muito top. Mas vamos acabar. Vai chamar o Manuel também? Aviso aí lá o Manuel que não vai acampar. Equipe toda, Carlos Verdão, vai acampar no rio. Só fazer presepado. Ainda vai lá pro Sargezende. Vamos acompanhar lá? Agora você vai, né? E aí, Aco? É, eu vou. Bora então. Vamos acabar, galera. A boiada já tá ali no jeito. O bicho vai pegar, hein? Isso aqui vai ali. Olha onde tá tendo pino. Nesse balde? Esse não vai pino? Nossa, aqui que... Ô, Jean, aqui que é pra amarrar, podia ter sido aquele lá, né? O quê? Aquele ali que não tá quebrado. Aquele tá inteiro? Tá inteirinho. Você tá ali, viu? Vou trocar, oi. Tá inteiro, vocês vão trocar. É, galera. Depois de muito suor, muito esforço, muito trabalho, vem o resultado, galera. Olha só o tamanho dessa arena profissional de rodeio. Olha só. Galera do céu. Ficou muito, mas muito top mesmo. Um drone, né, Natan? Boa ideia. Ficou top, hein, Cupim? Agora, galera, a gente vai fazer o tour e o Danilo PBR vai explicar todos os processos da arena de rodeio. Vai, Danilo, vem cá pra fazer o tour. Tem que fazer o tour pra turma. Ah, quer explicar. Vem, vem, Natan. Todo mundo. Aí é fácil. Vai, Natan, vai de boi. Vai, de boi. Natan é o boi, você tá com o boi. Vai, vem, vem, vem explicar pra nós o tour aqui, ó. Pra turma entender, porque ninguém tá entendendo nada aqui. Como é que funciona. Não, vem cá, Danilo, explica. Você é um engenheiro. É, mas o que que vai? Ah, Cupim, puxa a fila, senão ele não vai. Ah, não. Ó, Pim aqui, ô. Ele tá doidinho pra aparecer no vídeo. Tá, tá, vai. Não vai aparecer em nada, não. Como é que, da onde o boi vai entrar, do passo? Vamos ver. Do passo? É. Do passo que vai entrar ali, ué. Tá de conta que o Natan é o boi, né? Tá conduzindo ele pra arena. E aí, vai pra onde? Vai pra onde, Danilo? Eu sei. Aqui, ó. Pro lado certo. Vai pro centro. Aí, toca. Aô, os dois boi aí, ó. Boi. Vai, Danilo, toca. Você conduz? Aqui toca, vai tocando lá. Abre ladozinho. Aí, explica, Danilo. Não vai, eles vai indo. Ah, não, cupim, é muito ruim explicar. Explica você aqui, cupim, é melhor. Não, pai. Explica. Explica, aí abre ali. Abre aí, ô, boi, boi, boi. Aí, entrou aqui. Já esfrega um. Já esfrega dois. Entrou aqui, galera. Aí, tem o corredor, que é o corredor. Como é que chama esse corredor? Corredor, não tem nome. Corredor da morte. Corredor do... Corredor do... Corredor da roseta. Abriu aqui, galera. Tá vendo que é meio porteira, né? É. Isso aqui é jogada de mestre, isso aqui, viu? Esse corredorzinho aqui. É, é que o pessoal faz muito nos Estados Unidos, né? Então, nós fez pra ver se vai melhorar a boiada. Galera, tudo que não é faz, não é cupim os americanos. Que os americanos estão querendo sucesso. Entrou aqui e virou. Rapaz, aí do lado de lá tá o... Moeador de arena. Olha lá, cupim, vai, vai, vai. O dozinho vai montar, vai pular. Vai. Não, vai pular assim, dozinho. Não, tem que ser assim. Pera aí, pera aí. Deixa eu ficar pular de fora. Deixa eu pular de fora. Deixa eu ficar pular de fora. O boi vai pular agora, hein, Moriade. Vai, vamos ver. Nossa, cara, não sai da frente. Abriu, abriu a porteira. O dozinho já caiu. Ah, que bom. Nossa, já quebrou tudo da arena. Nossa senhora. Quebrou tudo já a arena. Nossa, galera. Já caiu ali essa dengueira. Os dois já brigou aqui, mas ficou top demais. Aí, galera, por aqui, os dois pula. Olha o tamanho que ficou essa arena, galera. Muito grande mesmo, hein. E ainda tem do lado errado ali, que é o breto do lado errado. Esse aqui é o mesmo esquema, né, Danilo? Só que é do lado errado. Mesmo esquema e do lado errado aqui. É, porque antes, a porteira, elas abriam e batiam na sedeira, lá. Lá. Agora aqui, ela vai bater lá no lance. Lá no lance. O lado certo, ó. E por que que é melhor esse modelo americano? Ah, sei lá, rapaz. O pessoal, eu não sei a cabeça, eu não sei o que é a mente deles, né, mas tá dando certo. É, vamos copiar. Galera, tudo que os americanos fazem é sucesso, dá certo. Top demais, né, mano? Aí aqui vai vir a iluminação da arena, já tem o relógio de energia. A iluminação aqui já passa lá. A mesma iluminação da pista de laço que ilumina lá, vai iluminar aqui. E a gente vai fazer vários eventos de noite aí, para o bicho pegar. Vou subir aqui de cima e mostrar para vocês. Espera aí. Vai organizando aí. Aí, galera, o tamanho da arena aqui ficou. Sensacional. Especial mesmo. Grande, gostoso. Que bonito. Bom para trabalhar. E aí, Moreale? Tá contente agora? Agora você pode molhar bem essa arena aí. Que o bicho vai pegar, galera. Depois vai vir os patrocinadores aqui, ó. Xerife, caldo, lá de lá. Dox, lá de cá. As faixas. Mas é para dentro aí. Foda, hein? Não é, não, hein? Você tem ele para dentro? Mas é normal para dentro? Não, fez coisa aí, ergue de novo. É, é, foi. Mas o boi não vai caber, ué. Ah, aqui não vai caber, moço. Você não precisa abrir tudo. Abre um pouco. E abriu aqui, ele entrou. É melhor mesmo? Estou. Para dentro? Para dentro e melhor do que para fora? É, também. Isso aí não tem nada a ver, não, com esse dinheiro. É, não é para o teste. Não fica bom para nós trocar. Não fica bom, não. É simples, cara. Só mandar cortar aqui, ó. Entendeu? Entendi. É lá para dentro e para fora. Não abre. Para fora não abre. Top, galera. Ficou muito legal, muito bom demais essa arena nossa do Carlos Zordán. Bom, se você gostou, galera, já deixa aquele like, se inscreva no canal. Um sonho realizado de criança. O segredo de tudo isso aqui, galera, não desistir, nunca desistir. Depois de quatro anos a gente montou, depois de quatro anos, a primeira arena profissional do Carlos Zordán. Simples, mas funcional e bem boa mesmo. Top demais essa arena. E agora é só trabalhar. Boa e nós tem. Arena boa. Ó, tem até arco-íris aqui. Galera, boa e bom nós tem. Arena boa, agora a gente tem. Agora, gente boa também para nós trabalhar, brincar, também tem. Agora só precisa de vocês dar o like, beleza? É, os patrocínios, quem quiser abrir, patrocina aí para o Carlos Zordán. Para a equipe Carlos Zordán, todo mundo aqui. Nós estamos de portas abertas para pôr faixa em tudo, né? Olha, eu quero aparecer aí, nós vamos colocar. Olha lá, o Eduardo já está lavando ali o lugar do patrocínio, galera. E vai aparecer no YouTube inteiro o patrocínio aí. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal, ative a notificação. E bora trabalhar, que agora está pronto. É só pôr boi para pular. O Pim, que dia que vai ser a estreia, hoje mesmo? Ah, vai depender daquele garoto ali, ó. Filma a cara dele. Aí, ó, está na tua mão. Depende de você. Se você travar a arena, o boi pula hoje ainda. Aqui, Carlos. Beleza? Um abraço para esse menino, né? O moleque, não sei se ele é homem, se ele é menino. Fala o nome dele. Cauã Douglas. Cauã Douglas. Um abraço aí, ó. Quem entrou em contato, Danilinho Pibierre. Segue lá no Instagram do Danilo Pibierre. Eu dou o patrocínio do Carvalho Jordão. Fala o Instagram. Aqui, ó. Fala aí. Aqui, ó. Ah, Danilo Sanches. 3D Sanches. Galera, adiciona o Danilo lá no Instagram. Bora trabalhar, porque o bicho vai pegar. Beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou da nossa arena, mais com menos, já deixa aquele like, que agora o bicho vai pegar. E daqui a pouco não vai trazer boi pulando no próximo vídeo que vocês viram. Beleza? Muito like, muito vídeo. E até o próximo vídeo. Daqui a pouco vai estar terminado. Vai estar um ótimo. Beleza? Muito like, muito vídeo. Valeu.